O Yama methods O H O H T O O H H H Hi, how are you? Please give me pitole about once a minute. Yeah, why not? Thank you. Thank you. Thank you. Oh, why are you? No! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! e... Você tem que fazer isso? Eu vou fazer isso. O que você tem vendo Olha ai, papá Olhemations Olha ai, seu xílio Vamos ver Quando você te lembra sleeve O que é isso? De todo mundo, mesmo. Eu disse para mim que você não está aqui. Não vá não Fui que esta é minha gira A espére não iria A espére não iria Ok ok bába Eu não iria Carta Jarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL